Olá internautas queridos da Itop News, educação no Brasil Hoje vamos falar sobre gravidez na adolescência no Brasil E já começo com uma poesia para chamar a atenção dos senhores, das senhoras Com licença vou falar sobre um tema a pulsar No peito do nosso Brasil é história para se contar A pobreza se disfarce, faz a tristeza transpassar Falta saúde e um amparo e um estudo para melhorar Na escola pouco se ensina sobre a vina que se destina Sexualidade, segredos e dilemas, fica a juventude em sua sina Políticas públicas existem, mas nem todos as existem, minha gente Nas comunidades mais distantes, ajuda a comer resistente A família tem seu papel em quebrar o triste tropéu Sexualidade é para falar e não deixar o léu A gravidez e a sexualidade precoces são destinos velozes Mas com amor e educação venceremos, porque somos ferozes Agora eu peço a vocês, nesta poesia a minha vez Vamos juntos construir um futuro de lucidez Onde jovens podem sonhar e a vida planejar Sem o medo de errar e o futuro hipotecar Pois a adolescência é para viver, descobrir, aprender e crescer Com amor e compreensão podemos o mundo vencer Quero lhes contar a história de uma jovem sem vitória Vida adulta na infância lhe roubaram a memória Era uma menina em flor, sem conhecer o amor Ela mal sabia o que era e já enfrentou a dor Gravidez na adolescência perdeu sua inocência Ainda criança tornou-se mãe, vida adulta e sua essência No Brasil é um retrato que causa muito desacato Meninas se tornam mães em um ciclo inato Educação é a chave mestre Para evitar tal festa Sexualidade é para se falar Em casa, na escola, na festa Sem acesso à proteção, sofre o coração Menina mãe sem preparo, vive em constante tensão Políticas públicas fazem falta Na cidade e na mata Para que a menina não se perca neste mar de prata A menina tem que estudar, sonhar e viajar A adolescência é para viver, não é para se acorrentar A poesia que se encerra, mas não acaba a guerra Pela vida das meninas em cada canto desta terra Vamos juntos construir um futuro a sorrir Onde a menina é menina e pode livre decidir Pois é minha gente amiga, dando continuidade a esse assunto muito grave Já fiz a abertura em forma de poesia para chamar a atenção de vocês Espero que tenha chamado e que vocês continuem conosco até o final do vídeo Então hoje iremos discutir um tópico de grande importância social e de saúde pública A gravidez na adolescência e como o Brasil se encontra neste cenário em relação a seus vizinhos sul-americanos De acordo com os dados mais recentes, o Brasil ocupa o sétimo lugar entre os países sul-americanos Com a maior taxa de gravidez na adolescência Essa realidade nos convida a uma reflexão profunda sobre as causas e consequências dessa situação O contexto sul-americano é diverso, com países apresentando taxas variadas de gravidez na adolescência Fatores como diferenças socioeconômicas, culturais e de saúde influenciam essas taxas É essencial lembrar que cada país possui um conjunto de desafios únicos E não podemos generalizar as circunstâncias Analisando o cenário brasileiro, identificamos várias causas para a alta taxa de gravidez na adolescência A falta de educação sexual adequada, o acesso limitado a métodos contraceptivos e as desigualdades socioeconômicas São alguns dos principais fatores contribuídos, além disso, a cultura e a religião Desempenham um papel significativo, muitas vezes voltando às atitudes e percepções sobre a sexualidade e a gravidez na adolescência A gravidez na adolescência não é apenas uma questão de saúde pública, mas também uma questão social Ela pode ter consequências duradouras, tanto para a mãe quanto para a criança Afetando a saúde, a educação, as oportunidades futuras e a saúde mental Muitas vezes as jovens mães enfrentam estigma social e podem ser excluídas de oportunidades educacionais e de trabalho No entanto, minha gente amiga, não estamos sem soluções Existem várias políticas e programas, tanto no Brasil quanto em outros países sul-americanos Destinados a prevenir a gravidez na adolescência Estes programas se concentram na educação sexual, no acesso a métodos contraceptivos e no empoderamento de jovens, especialmente meninas No entanto, ainda há muito a ser feito Precisamos avaliar a eficácia dessas políticas Melhorá-las e garantir que elas alcancem aqueles que mais precisam Em conclusão, a gravidez na adolescência é uma questão complexa Que requer nossa atenção contínua A situação do Brasil dentro do contexto sul-americano Ressalta a necessidade de abordagens multifacetadas para lidar com essa questão Devemos promover a educação sexual Fornecer acesso a métodos contraceptivos E apoiar as jovens mães e seus filhos Apenas então poderemos ver uma mudança significativa em nossa posição no ranking sul-americano A gravidez na adolescência tem uma forte correlação com a desigualdade social No Brasil, por exemplo, muitas das jovens que engravidam Vem de comunidade de baixa renda e enfrentam condições precárias de vida Estas condições podem limitar o acesso a serviços de saúde reprodutiva de qualidade Incluindo métodos contraceptivos e aconselhamento Por outro lado, a gravidez na adolescência pode perpetuar o ciclo da pobreza Quando uma adolescente engravida, ela pode ser forçada a abandonar a escola Limitando suas oportunidades de emprego e potencial de renda no futuro A educação sexual é um componente crucial na prevenção da gravidez na adolescência Infelizmente, em muitas regiões do Brasil e da América do Sul A educação sexual é inadequada ou inexistente Muitos jovens não recebem informações corretas e abrangentes sobre contracepções Doenças sexualmente transmissíveis, consentimento e outras questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva Existem várias políticas e programas destinados a prevenir a gravidez na adolescência No Brasil, o Ministério da Saúde tem implementado várias iniciativas Incluindo a distribuição gratuita de contraceptivos e a promoção da educação sexual nas escolas No entanto, minha gente amiga, a implementação dessas políticas podem ser desigual e insuficientes Especialmente em comunidades rurais e de baixa renda Além disso, muitos programas enfrentam resistência devido a questões culturais e religiosas A sociedade e família também desempenham um papel importante na prevenção da gravidez na adolescência Os pais devem se sentir confortáveis para conversar abertamente sobre sexualidade com seus filhos E apoiá-los na tomada de decisões informadas Além disso, é crucial abordar o estigma em torno da gravidez na adolescência A discriminação e o julgamento podem isolar as jovens mães e dificultar o acesso a serviços de apoio Em suma, a gravidez na adolescência é um problema complexo que requer uma abordagem abrangente Envolvendo a educação, saúde, políticas sociais e mudanças culturais Trabalhando junto, podemos ajudar a reduzir a taxa de gravidez na adolescência no Brasil e na América do Sul Agora, vamos resolver cinco questões sobre este tema, gravidez na adolescência Primeira questão O que é considerado uma das principais causas para a gravidez na adolescência no Brasil? Letra A Acesso fácil a métodos contraceptivos Letra B Educação sexual abrangente nas escolas Letra C Desigualdade socioeconômica Ou letra D Alta taxa de emprego entre os adolescentes Você marcaria qual? Muito bem, acertou Letra C é a resposta Desigualdade socioeconômica A desigualdade socioeconômica é uma das principais causas da gravidez na adolescência no Brasil As condições de vida precária podem limitar acesso à educação de qualidade e aos serviços de saúde reprodutiva contribuindo para a gravidez na adolescência? Segunda questão Qual o papel da educação sexual na prevenção da gravidez na adolescência? Letra A Aumentar a taxa de gravidez na adolescência? Letra B Não tem nenhum papel significativo Letra C Informar os jovens sobre contracepção e saúde sexual Letra D Encorajar os jovens a se tornarem sexualmente ativos mais cedo Qual é a alternativa? Alternativa correta Letra C De caminhão Informar os jovens sobre contracepção e saúde sexual A educação sexual desempenha um papel crucial na prevenção da gravidez na adolescência Através dela, os jovens podem aprender sobre contracepção, doenças sexualmente transmissíveis, consentimentos e outras questões importantes de saúde sexual e reprodutiva Terceira questão Como a gravidez na adolescência pode afetar a vida da jovem mãe? Letra A Pode melhorar suas oportunidades de emprego Letra B Pode limitar suas oportunidades educacionais futuras Letra C Não tem nenhum impacto significativo Letra B Pode aumentar suas chances de entrar na universidade Qual é a alternativa, gente? Muito bem Letra B De balão Pode limitar suas oportunidades educacionais e futuras A gravidez na adolescência pode ter um impacto significativo na vida da jovem mãe Pode levar ao abandono escolar, limitando as oportunidades educacionais e futuras Além disso, pode haver consequências para a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê E do bebê Quarta questão O que a família pode fazer para prevenir a gravidez na adolescência? Letra A Letra A Ignorar o assunto Letra B Proibir a adolescente de sair de casa Letra C Conversar abertamente sobre sexualidade Ou letra D Promover a abstinência sexual total Qual o gabarito? Resposta? Letra D Muito bem Letra C De cavalo Conversar abertamente sobre sexualidade Uma das maneiras mais eficazes de prevenir a gravidez na adolescência, minha gente amiga É através da comunicação aberta sobre sexualidade Os pais podem fornecer informações importantes Discutir métodos contraceptivos e apoiar os adolescentes a tomar decisões informadas Quinta e última questão Qual é a posição do Brasil em relação à taxa de gravidez na adolescência na América do Sul? Letra A Primeiro Letra B Terceiro Letra C Quinto Ou letra D Sétimo Gabarito Letra D De idade Sétimo De acordo com os dados mais recentes O Brasil ocupa a sétima posição entre os países sul-americanos Com a maior taxa de gravidez na adolescência Isso indica que apesar dos desafios existentes Há países na região com situações ainda mais complexas E por outro lado, países que conseguiram implementar medidas mais eficazes De prevenção Isso reforça a necessidade de abordagens multifacetadas para lidar com a questão no Brasil Ei, tu que está aí parado no sofá bem acomodado Vem cá, tem um recado de um canal bem arrojado Um canal cheio de graça Que a monotonia desarça Com conteúdo de primeira Para te tirar da praça Inscreva-se meu amigo, minha amiga Não vai ter perigo É só apertar o botão e entrar no nosso abrigo Vídeos novos a todo momento Para adulto e para criança Deixa essa preguiça de lado Vem com a gente para a dança Com um clique você ajuda E nossa alegria redobra Vem fazer parte dessa turma E no botãozinho clica e sobra Então não perde tempo Vem logo se inscrever No nosso canal querido Para a alegria acontecer Da Itop News Educação no Brasil E...